Fórum Organização Não-Governmental Timor-Leste tem resultado monitorização do Programa Vacinação e Reposto Administrativo no Nulores Lima, município de San Luisengua, na região autônoma especial da Cusciambeno. Descobre a dificuldade de barra quando o serviço do Ministério Saudianiano. Diretor-executivo fontel Daniel dos Santos Carmo Hateten, descobrementos iranê, macaneçam comunidades simu-vacina-la-osso-consciência, mas veja também o objetivo de acarar o livro e o território. Descobremos lei a estoque da vacina e a posto do Saúde Balon e a posto do Administrativo Fatululi, Covaliman. Nos cidadão Balon retém a vacina, mas veja a cartão de vacina. Núnia Organização Não-Governmental considera o Ministério do Saúde desorganizado no lei a gestão de aconha da vacina. Fontel questiona a capacidade do governo Nian, no fontel conclui que é o Ministério do Saúde desorganizado em termos de maneira de distribuição da vacina no território nacional. Também não é que a comunidade acarar que tem mais vacina, vacina não é que o Ministério do Saúde não tem problema. E o Centro de Saúde de Ratululi, município de Hermes, a comunidade vai acarar com entusiasmo com a vacina, mas veja que balon se mantém a vacina, quase emanaia em Rural Nulo, se mantém a vacina, mas veja cartão de vacina lá, cartão de quinoa lá. A comunidade questiona cartão de vacina tem que originar. A situação ainda não acontece, eles postam balon, eles postam, eles postam, eles postam, eles postam, mas a comunidade vai acarar com a vacina. A situação ainda não acontece, eles postam barac, exemplo, eles postam fatumeta, Dilemos acontece, o Centro de Saúde de Comoramos acontece, o Hermes acontece, o município de Covalimamos acontece. Nós temos que ter incapacidade do Ministério da Saúde para organizar e produzir cartão de vacina. A vacina é a Sámes, a equipa recebe a informação dos Sámes, e nós temos que ter um avião que nós monitoramos. E nós temos que ter uma vacina para o Ministério da Saúde, que não tem que ter vacina para a vacina, ou a vacina para a vacina. Nós temos que ter vacina, nós temos que distribuir a comunidade. Será que isso é terreno, a comunidade vai ter vacina, mas vai ter vacina lá. Então, não é problema, não é? Nós temos que ter uma dependência de doação. Então, nós temos que ter um esforço para a vacina, reendendo o Unicef, reendendo o COVAX, e também não tem vacina para a população. A Sociedade Civil diz que o Ministério da Saúde tem que ter uma sensibilização em uma casa quando tem benefício no efeito com esse vacina. O Ministério da Saúde organiza um processo logístico nesse cartão. Eles estão em uma distribuição de vacina, em um estoque de vacina. O cartão de vacina não tem atendimento. O atendimento do pessoal do Saúde vai ter uma população. O Ministério da Saúde precisa, claro, fazer justificação para o público quando vai estar vacina, não tem vacina para o Sámes e o Centro da Saúde. E o Centro da Saúde em Síria vai ter vacina. O Sámes agora vai ter vacina. A população está na vacina, vacina muito. O Ministério da Saúde tem que fazer justificação imediata para o público.